E nós vamos para o jogo! Começa o jogo, a saída foi da equipe brasileira, mas já teve defesa. Vem a Sabrina para o ataque, na saída de rede, o Brasil consegue o primeiro ponto, o primeiro ponto da partida brasileiro, Gurja. A Sabrina para o saque. O Vem teve recepção, só empurrou, a bola teve defesa, foi bem demais a Laís agora, a Helena. Ficou no bloqueio, o Brasil tem uma nova oportunidade. Sabrina encarando o bloque para conseguir o sexto ponto. Sobre o gol do superior da rede, o ponto é grátis para as hermanas. É isso, já teve saque por parte da Vera, em recepção, mas recepção não foi das melhores para o Brasil. Veio o levantamento de manchete, virando muito bem a Maiara para conseguir o nono ponto. Bolão da Basso, uma das atletas que esteve no pré-olímpico. Primeiro ponto dela na partida, atleta que está chegando para defender as cores do Sesi Bauru. É isso aí. E vale o destaque, né? Na última Superliga ficou entre as três maiores pontuadoras da última temporada. Vantagem 3, olha o bloqueio aparecendo! É isso. Helena, na diagonal, para fazer o décimo sétimo. O Brasil não deixa, Sabrina, pancada no bloqueio. Joga para cima a Nayane, quem levanta é a Lorena. Nayara, só jogou para o buraco para fazer o vigésimo ponto. Vai levando com muita tranquilidade esse primeiro. Lorena, muito pertinho da rede nessa bola. Veio o ataque, olha o bloqueio! O bloqueio de novo apareceu! E o saque. Agora é só virar essa bola. Nayane de segunda, com muita inteligência. O Brasil está na frente. Nayane, para colocar ponto final no primeiro set. Começa o segundo set, vamos nessa! Vamos, Brasil! E a gente já começa com o primeiro ponto, com a Sabrina. Tem nova oportunidade, a Argentina. Mayara, defendeu no fundo. Passou de segunda, com muita inteligência, Nayane! Crânio! Está maluco. Está maluco. Porque assim, em teoria, a galera vai dizer, mas a levantadora está no fundo, ela não pode largar de segunda. Pode! É isso. Ela que vai para o saque, inclusive. Hum, no meio de duas brasileiras. Olha lá, e se jogou. Foi bem demais. Está valendo tudo isso. Nayane joga para cima. É a hora do bloqueio aparecer, olha. Vamos nessa! Mayara de novo, fazendo uma grande defesa. O Brasil em busca do sétimo! Epa! É, ponto do Brasil! Liga ali, Tomás. Seis pontos é a vantagem. Helena para o saque. Brasil começando esse segundo set muito bem, depois de vencer o primeiro, 25-13. Olha como essa bola veio balançando! Alvançando! Ui, ui! E não volta! 9 a 2! Nessa imagem por trás, né? De trás, a gente consegue ver. Esse saque... O Ju, a Thaís, o Mike, o Gabriel, a Maristela, a Geral, está gostando aqui da transmissão do time Brasil. Faça como eles, deixe também o seu like e fomente aí o nosso trabalho. Um beijo! Tamo junto! O que que é isso? O que que é isso? O que que a Nayane fez agora? Oito pontos de segundinho agora para fazer o décimo primeiro! O sorrisão dela, né? Porque uma bola espremida na rede, ela se equilibra para não cometer nenhuma infração, seja um toque na rede. Aí, Martínez! O gol, Lucic, chega ao décimo sexto ponto. Agora, momento de... Um, abaço de novo. E de novo, vantagem em cinco. Mas assim, agora, duas vezes, né? Por duas oportunidades consecutivas, o Brasil tendo dificuldades na recepção, e obviamente, para quebrar essa boa sequência argentina, para quebrar essa boa sequência da Cossolete, o Paulo Coco pede tempo. Adoro, numa bola mexida, como a gente gosta de dizer, dentro das quadras. É isso, Sabrina por cima do bloco, se jogou, foi bem demais a Corbalan. Pérez, tá no fundo, Maiara, defesaça. Helena, pra virar! Em cima da Riso, teve defesa da Líbero. Pancada também do outro lado, Laís. Se esforça, equipe brasileira! Essa bola não volta, é ponto argentino! Point, o Brasil tem quatro oportunidades para concluir a parcial. Garcia para o saque, é só virar essa bola! Helena, pra fechar o segundo set, o Brasil abre 2x0! 25x20, a 1x7 de vencer a partida, Gurja! Voltando em jogo, começa o terceiro set, vamos nessa Brasil! Manda brasa, Brasil! Sabrina! Jogou por cima do bloco, que teve defesa a Pérez. Vai atacar a Helena, grande defesa, Nayane pra cima, Maiara, pra fazer o primeiro ponto! O primeiro ponto é brasileiro, esforando o bloco! O oculista, Deus me livre, nunca vai mexer no meu! É, Sabrina por o saque! Três pontos é a vontade! Teve defesa, defesa brasileira, essa bola voltou! Nayane entrega a bola pro outro lado, argentino em busca do quinto ponto, o bloco aparece! Mas aí a Nayane acabou jogando pra cima, ela acabou prendendo a bola, né? A bola entre o corpo e a rede. Exato, exato, faltou invasão de bloco ali de braços da Nayane, no espaço entre o bloqueio e a rede, foi por ali que encontrou felicidade a Bulayte. Hum, olha o bloco! A Nayane fechou a porta! Do lado ali da seleção brasileira. Vantagem em três pontos. 14 e 11. Nayane, Helena, por cima o bloqueio aparecendo, o bloqueio argentino começando a aparecer mais, a mais exerceção. 17, mas bem demais a Nayane! Sacando a levantadora do Brasil, a capitã brasileira Nayane. Hum, deu certo ainda, encostou o Lich, jogou pra cima, teve defesa, Laís, Mayara. Mas só pra sair, jogou no fundo, Lopes foi muito bem, o bloqueio! Larissa no simples, fecha a porta! Subiu o muro! Que jantada, né? Que tocaço! Que ponto de bloqueio da Larissa! Exatamente! A Mayara botou pra jogo, com o Sulit, pra Pérez, que isso! É isso, aí vem ela no detalhe, aí você vê ela, 24-18, o Brasil a um ponto de... Vencer o jogo e vence! No bloque! O Brasil ganhou! O Brasil vence a Argentina 3x7 a 0! O Brasil, assim como no primeiro jogo, passeia, vence de forma tranquila e garante mais uma vitória, a Gurja! Maravilha, qualidade extrema, 3x0, lição de casa feita com primor, mais 5 pontos, retomando a liderança isolada com 10 pontos, que bola da Helena agora, né? Depois da falha defensiva no ponto anterior, ela tava ligadaça agora na tentativa da largada de segunda da Consulit. E aí, agora... O que é isso?